Juvenal ou repórter. Oferecimento Big Leste, a limpadora de forças do professor Ladislau. Telefones três dois um dois meia nove três cinco e oito oito quatro cinco sete nove zero nove. Big Leste, agora também em autos e singular publicidades. Quer anunciar em outdoor ou mídia de TV nove oito oito doze dez setenta. Policiais do vigésimo terceiro da Irmã doce com policiais militares acabaram de efetuar a prisão de uma mulher. Vamos saber da ocorrência aqui com os policiais. De que se trata? Que crime essa mulher tá devendo? É furto, roubo, assalto. Eu e ela foi a presa agora pela parte da manhã e a gente tá começando a fazer o trabalho agora. Nós estamos aqui agora no vigésimo terceiro DP, certo? É vamos fazer aqui uma grande força tarefa em parceria com a polícia militar e alguns policiais civis, outros policiais civis e a determinação superior é que acabe com furtos, roubos, tráficos e receptação de furto aqui na circunscrição da área do vigésimo terceiro DP. E a parte que temos essa quadrilha aí que a gente tá terminando de esbaratar agora, que a tempo a gente vem trabalhando em cima deles aí porque eles estão, são reincidentes no mundo do crime. Então se trata da senhora Tânia, uma senhora Milena que é a esposa do seu vampiro que se encontra preso, a corre-corre, se encontra solta, porque tantas vezes a gente prende que encaminha para a justiça, imediatamente é colocada uma tornozeleira nela, na hora que ela chega na próxima esquina ela corta a tornozeleira e joga fora. E aí ela tá aí roubando, pintando, embordando, mas a gente tá trabalhando e nós vamos prender. E temos a neta que ela se encontra também presa, viu, que é companheira, faz parte, é componente também dessa equipe de ladrões que nós temos aqui. E aqui nós estamos pra trabalhar em cima desse povo e nós vamos prender, todos eles, doem quem doem. E os receptadores que compraram o furto desse povo, pode contar no derrubar da mão que nós vamos recuperar esse furto à lei. A acusada se chama Tânia e age com mais duas mulheres. Muito jovem já no crime? Nada a dizer não. Nada pra falar? Não. Mas tem muitas acusações contra você. Se é você, Tânia, não é? Tânia, Milene, Milena e neta são as que estão agindo aqui nessa região da Irmã Dulce. Da Irmã Dulce. Na verdade, não fala, mas a polícia acabou localizando, né, já está recuperando, como disse, objetos aqui. Aqui o Edson do vigésimo terceiro, agora também Joatã com essa equipe. Com certeza eles vão fazer aqui um grande trabalho, uma varredura nessa região, no sentido de localizar elementos procurados pela justiça, elementos que estão assaltando, estão traficando aqui na região da Grande Irmã Dulce, na Zona Sul de Teresina. Então, vamos lá.